Música Olá pessoal, fim de semana chegando e com ele mais uma biritinha. É, biritinha alcoólica hoje só que completamente fora do padrão aqui desse canal. Então, vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai de caipi abacaxi. Só que vai ser assim numa edição diferentona. Eu fui até Vila Velha, região metropolitana aqui do estado, pra gravar ali com o pessoal da Heaven's Drink, num evento que aconteceu no casarão. Só que, claro, vou mostrar aqui do meu jeito. E aí eu vou mostrar pra vocês como fazer esse drink, mas também mostrando ali umas diquinhas que eu fui pegando com o Gaudio, lá da Heaven's. Então, vamos ver o que eu consegui aprender por lá? Já curte aí e vem comigo! Música E então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o cantinho da tela e mostrar o meu jeito de fazer esse caipi abacaxi. E aqui do lado, eu vou deixar umas cenas do evento rolando. Então, bora começar? Essa receita aqui é profissional e eu vou colocar aqui do meu jeito, mas são nas medidas passadas pelo Heaven's Drink. Vamos começar da seguinte forma. Bom, pessoal, aqui da Heaven's Drink, usa o abacaxi macerado, como qualquer empresa aí que trabalha nessa área. Eu não curto fruta macerada, então vou colocar duas fatias de abacaxi, ali de um dedinho. Eu já fiz ela batida no liquidificador pra adiantar pra ficar do meu jeito. Vocês decidem se fazem do meu jeito ou do jeito aqui do lado. Claro, eu vou deixar rodando aqui várias cenas, então vocês não vão pegar exatamente essa receita aqui, não. Vocês não vão conseguir. Eles usam 30 ml nesses sucos de caixinha, esses sucos prontos. Suco de abacaxi. E uma colher de leite começar. 50 ml de vodka. Gelo. E hortelã, que a minha aqui tá congelada, virou um negócio quando descongelou. Mas duas folhinhas de hortelã. Agora, vamos ver se eu aprendi a shaker, ou se é que eu já sabia. É claro que eu tô usando aqui uma shakeira. Eles lá usam coqueteleira. Mas, vambora, que vai funcionando. Vão chacoalhar esse negócio aqui. Gente, vocês repararam que tanto o Claudio quanto eu estão chacoalhando em dois tempos? Ó, sempre... Quanto mais atrito você gera no copo, na shakeira, onde você estiver chacoalhando o seu potinho de maionese, mais rápido você vai gelar, e mais rápido você vai uniformizar o seu brinco. E agora, é saber se eu consegui fazer esse que eles fizeram aqui, né? É claro que a aparência vai ficar diferente, porque os pedaços do abacaxi aqui não vão aparecer, como vocês estão vendo aí na foto que eu deixei. Mas o importante é o sabor, né? Então, eu provei lá. Agora eu vou provar aqui. Eu gosto mais sem os pedaços do abacaxi. E aí, e você? Curte ali a fruta macerada? Ou tá gostando aqui das minhas ideias de transformar tudo já no suco, adiantar esse lado? E me contem aí se vocês gostaram de conhecer o trabalho do Heaven Drink. Casarão, um espaço lindo. Estava um evento muito bem decorado. Equipe impecável. Equipe de garçom. Todo mundo perfeito. Fui muito bem recebida. Experimentei umas bebidinhas que eu não conhecia. Então, agradeço a oportunidade de fazer essa experiência de aprender truques. E aos poucos, vocês vão vendo aqui no canal que vai mudar algumas coisinhas por causa disso. Uns detalhes que às vezes a gente vê um videozinho mas não pega. Na hora que a gente vai ali e bate papo com quem é da área, com quem trabalha aí. No caso do Claudio há mais de 20 anos chacoalhando esses drinks, essas bebidinhas. Criando os drinks dele também, né? A gente pega umas manhas e vamos ver como é que eu vou introduzindo essas manhas aqui pra vocês. Te vejo no próximo vídeo e espero que vocês tenham gostado. se você for ali da região da Grande Vitória no Espírito Santo vou deixar o contato do Heaven's Drink aqui na legenda pra vocês talvez fazerem um orçamento e beberem e experimentarem esse drink aqui feito pelo original. Então, se for de Vila Velha, Vitória, Vila Velha, que ali é a Sica, essa região da Grande Vitória não deixem de conhecer e de experimentar porque esse aqui é só um dos muitos que eles sabem fazer muito bem. Tchau, tchau! 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 Tchau!